Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de SnowRunner pra vocês e, mano, antes desse vídeo começar por completo, eu queria agradecer demais aí a cada um de vocês que colou na live de domingo, mano. Eu simplesmente bati um recorde de maior quantidade de espectadores em uma live na minha vida, mano. Vocês foram... mano, sério, muito obrigado demais a todo mundo que colou. Ó, e eu queria já deixar lembrado aqui que domingo, próximo domingo aí também, vai ter outra live no mesmo horário, às 14 horas, beleza? Vamos manter essa regularidade aí, né, sempre aos domingos, live de SnowRunner. E, bom, conforme eu falei pra vocês, o conteúdo da live é exclusivo, fica na live, mas não custa nada eu resumir pra vocês basicamente o que aconteceu aqui, né. Quando eu comecei a live, eu dei duas opções de coisas pra fazer pra galera que tava assistindo. A primeira delas era explorar todo o mapa novo aqui, né, esse mapa montanhoso que a gente tá, pegando todos os veículos, todas as melhorias e tal. E a segunda opção era explorar o Alasca inteiro na tentativa de buscar a tração integral pra esse caminhão aqui. E aí eu fui lá, mano, peguei melhoria pra caramba, subi de nível, liberei pneu, ó, você vê que esse caminhão aqui do lado já tá com um pneuzinho misto, né, um pneu que já é melhor. Só que, mano, eu não liberei a maldita tração AWD pra ele, velho, porque o Alasca é gigante, né, o Alasca também tem vários, é, vários mapas, não é só um, não é só aquele. Então, tipo assim, meio que falhamos na missão, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu algumas melhorias, né, pra alguns caminhões que a gente tinha e outros caminhões que a gente não tinha. E a gente também resgatou um caminhão novo, que é esse daqui, olha só, moleque. E no episódio de hoje a gente vai dar uma utilidade pra ele, né, mano, vamos dar uma melhorada nele aqui, vamos deixar ele top. Ele atualmente tá equipado com motor 2300C, vamos colocar um 2600 TTA, não sei se esse TTA significa turbo, mas, enfim, vou colocar ele aqui porque ele fica melhor, ó, tá vendo, ó. Consome mais combustível, mas tem mais durabilidade, mais aceleração. Câmbio aqui não tem nada liberado pra ele ainda, suspensão também não. Pneus, vamos pôr um pneu misto aqui, né, que já tá liberado. O que mais? Guincho não tem nada ainda, step também não tem nada. Vamos pôr um snorkel nele aqui, pra ele poder, né, andar embaixo d'água um pouco também. E o módulo de carroceria, cara, eu não sei. Nesse caminhão eu acho que eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de colocar a caçamba, eu vou colocar uma plataforma. Eu não sei se dá pra carregar mais coisa com isso, não sei qual que é a diferença. Eu sei que de um jeito ou de outro a gente consegue amarrar a carga, então, mesmo não tendo beiradas, né, a carga não vai cair. No início de tudo eu coloquei caçamba, porque eu tinha medo da carga cair, eu não sabia que dava pra amarrar e tal, né, vai que né. Enfim, vou pôr a plataforma aqui, é um pouco caro, 4.200. E aí, mano, eu vou vender essa caçamba que eu tenho aqui, ó, por 4.900, é bem carinha, né. E com dinheiro eu vou comprar uma grua, né, que é necessário ter uma grua no caminhão aí, pra poder colocar a carga na caçamba. Enfim, agora que a gente terminou de fazer as melhorias aqui, vamos pra parte estética, né, mano, ele merece. Bora mudar o escapamento dele aqui pra esse ponteira bicuda, que é mais bonito. Vamos colocar uns farol de neblina aqui também, pra ficar bem top. Para-choque dianteiro, a gente pode colocar esse negócio aqui do lado, mas, mano, ficou bem feio, né, véi. Vamos passar pro próximo aqui, esse negocinho no teto aqui fica bem mais bonito. E as rodas, né, a roda eu vou pôr essa daqui que eu achei mais legal. Vamos ver o que tem de pintura pra ele aqui, né. Ah, quer saber, esse daqui vai ser pretão, né, mano, porque ele é bruto, tá ligado. Bom, e agora, né, tá na hora de sair pro rolê com ele, né, mano, vamos lá. E hoje a gente não vai explorar mapa, não vai pegar melhoria, não vai resgatar veículo perdido. O que a gente vai fazer hoje, mano, é missão, porque a gente tá precisando de ganhar experiência, né. A gente tá nível 6, falta pouco pra chegar no nível 8. E a gente tá precisando chegar nesse nível pra desbloquear os pneus off-road, né, véi. Então vamos abrir aqui a logística Husky. Vamos aqui nos estoques de inverno. E aqui a gente precisa levar pra essa localidade duas peças de reposição veicular e um implemento de manutenção, né, mano. O implemento de manutenção tá mandando a gente buscar lá no outro mapa. Deixa eu até dar uma olhada aqui, mano, pra ver se tem um implemento lá mesmo. Ó aqui onde é que ele tá, ó. Tá só esperando nós lá, né. Bom, e como vocês estão careca de saber que o caminhão anda bem melhor carregado, né, eu vou pegar primeiro aqui as peças de reposição veiculares e a gente vai dar um rolezão com elas, né, mano. Porém, eu acabei de notar que essa missão que a gente tá fazendo está bloqueada e a gente vai ter que abandonar ela aqui e pegar outra, mano. Que saco, velho. Eu não tinha notado isso. Mas tá de boa. Pelo menos a gente deu uma tunada no caminhão novo, né, que eu tava querendo tunar. E também a galera que assistiu a live tava querendo ver como é que ele ia ficar. Enfim, vou deixar ele pausado aqui, estacionado, esperando pra quando a gente liberar essa missão a gente fazer ela, né. Pelo menos ele já tá carregado aqui e já tá tudo certo. Mano, que sacanagem. Bom, e aqui o que nos resta fazer é o seguinte, mano. Eu vou desengatar esse implemento aqui, tá ligado? Vou resgatar esse caminhão. Então, pelo que eu tô vendo dessa missão aqui, ó, a quinta roda alta é necessária. Então, eu vou fazer a troca aqui da quinta roda baixa, ó, pela quinta roda alta, que a gente já até tem, inclusive, né. E se liga só na doideira, mano. A gente vai ter que entregar aqui uma carga de petróleo, tá ligado? Pesadona. E ao mesmo tempo a gente vai ter que entregar ainda tijolos e vigas de metal. O que vai ocupar aí quatro espaços. E isso me faz ter uma ideia, né, mano. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou desempilhar essas cargas. Vou resgatar esse caminhão. Vou meter nele aqui uma quinta roda baixa, tá ligado? E a gente vai fazer uma loucura, moleque. Vamos mandar ele aqui pro outro mapa, né. Fazer o mesmo com esse outro aqui também. E agora o plano aqui é o seguinte, mano. Vou falar pra vocês. Nós vamos sair daqui com esse caminhão tração traseira. Vamos lá buscar o reboque de petróleo, tá ligado? Daí a gente volta aqui. E esse outro caminhão off-road vai estar esperando a gente, né. Com o implemento de plataforma que eu vou comprar agora aqui. Ih, rapaz. Tô sem grana. Pera aí. Deixa eu vender uns bagulho aqui, né. Vender esse motor. 3.200. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse pneu aqui eu vou vender também. 2.300. Falta pouco, hein. Acabei de comprar a plataforma, mas eu vou vender ela também. Vai. Dá nada não. A gente vai ganhar dinheiro nessa missão. Vai ser bom. Pronto, moleque. Agora sim, ó. Implementozão top aí, né. A gente até poderia buscar no outro mapa também. Era uma opção. Só que a gente tem que vir todo esse caminho aqui, tá ligado? Caminhozão tenso. Eu acho que foi melhor ter comprado um aqui, né. Que é bom que a gente fica com um nesse mapa e um no outro. E não precisa ficar fazendo essa transição de... Esse transporte todo de implemento, né. Por um lado e pro outro. Que acaba que fica chato, né. Fechou. Então vamos lá buscar esse reboque aí, né. Com esse caminhão. Enquanto isso, esse outro caminhão vai ficar esperando a gente, né. Só pra poder continuar, dar continuidade aí na entrega de carga, né. Vambora. Partiu. E essa é oficialmente a primeira vez que esse caminhão vai vir um atoleiro na vida dele, mano. Será que ele vai atolar, velho? Bora ver isso aí. Ó, tração traseirinha. Opa. Atolou. Deixa eu ligar o diferencial blocado aqui. É, meus manos. Não tinha como fazer um milagre também, né, velho. E eu fui justamente por aqui pra testar, tá ligado? Se ele ia atolar mesmo. Mas tá de boa. A gente vai puxar ele aqui, né. Meu Deus. Foda que essas árvores são nada agradáveis, né, mano. É, mano, velho. O bagulho é tenso. Vamos vir na bagaça aqui e tentar passar, tá ligado? Pelo canto. Tentar não atolar. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Então tá bom então, caminhão. Você venceu. Eu vou passar aqui pelo canto total aqui pra você não atolar. Vamos lá. Aí, ó. Aí ele vai ficar preso, mano. Pera aí, que agora dá pra puxar, né. Agora tá perto da árvore ali, ó. Vamos puxar ele. Vai, meu filho. Pronto. Nossa, mano. Ele tá preso ainda, velho. Aí tá de boa, né. Foi só aqui no comecinho mesmo. Tá suave. Daqui pra frente aqui vai ser tranquilo, né. Deixa eu logo blocar o diferencial dele. Pra gente poder andar suave. E, mano, aqui é só subir isso daqui e pegar a carga, tá ligado? A carga já tá logo ali em cima. Não tem problema nenhum. O restante da viagem vai ser percorrido com outro caminhão puxando ele. Então, o outro caminhão é off-road, né. Creio eu que vai dar pra puxar de boa, né. Vai ser meio tenso isso aí, mas... Vambora. Ó o bichão subindo, moleque. Ah, cara, ele é brutinho sim, velho. Ele só não aguenta pegar um atoleiro sinistro, né. Porque também, né. Aí que é graça. Ó. Passando pelas pedras aqui de boa até, ó. Suavão. A galera falou no comentário, já que... Pelo fato dele ter só um eixo traseiro, isso ajuda ele um pouco nos atoleiros, velho. Engraçado, né, mano. Que apoia melhor, tá ligado? Pra poder sair dos lugares. Às vezes até que... Os dois eixos traseiros, né. As quatro rodas atrás. Faz com que o carro cave mais o chão e fique preso mesmo, tá ligado? Sei lá. Eu não sei, né. Me corrija aí se eu estiver errado, né. Se... Se for mentira, né. Na verdade, quem tá falando isso é a galera nos comentários. Não tem nada a ver com isso, não. Vou botar aqui no automático, né. Vambora. Dá uma embalada aqui. Já estamos chegando no local. Deixa eu ir pelo ladinho aqui pra não atolar. Ele tá leve também, né. Carregado ele já vai ficar melhorzinho um pouco. E aqui está... A nossa carga de petróleo, né, mano. Mas antes deixa eu dar uma abastecida aqui, né. Fechou. Vamos engatar ela. Fechou. Enfim. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subir com esse caminhão aqui. Por essas estradas, ó. E vou deixar ele esperando bem aqui. Porque aí com outro caminhão a gente pega os tijolos. Pega as tábuas de madeira e encontra ele nessa localidade aqui pra subir junto. Vambora então. Dá um rolezão com o bicho, né, velho. Porque sinceramente, mano. É sem condição de... Entrar na lama com uma carga dessa, tá ligado. Eu tava até pensando inicialmente em dar um rolê pelo... Pelo atoleiro com isso aqui, mano. Mas, cara. O caminhão tração traseira. Uma carga dessa, cara. Olha só. Você vê, ó. Passando aqui ele já tá meio que querendo sofrer, ó. Fica tenso o negócio. Acho que não... Não é um... Uma boa escolha, tá ligado. Então vamos andar pelo tranquilo aqui. Pelo normal, né. Que é o que uma pessoa normal faria, né. Pegar a estrada mais fácil. A gente... Arrumou essa estrada aqui. Foi pra isso mesmo, mano. Pra gente poder... Dar o rolezão com o caminhãozão por aqui, ó. E olha aí que doideira, mano. Acho que eu nunca... Nunca carreguei uma carga tão grande, velho. Olha isso, velho. Mano, quando eu vi ela parada lá, eu não imaginava que era desse tamanho todo, não, cara. Agora que ela tá... Engatada aqui no caminhão. Fih, olha o tamanho disso aqui, velho. Fazer a curva mais aberta um pouco aqui, né. Opa! Nossa, isso é quase que eu peguei o retrovisor na parede. Pô, vai ser doido quando a gente tiver com os dois caminhões, um engatado no outro. Você entopeia a zona gigante. Aí sim. E aqui, né, mano? O ponto de encontro, né. Moleque, agora quem vai sofrer vai ser o caminhão off-road, velho. Tu é doido. Vamos pegar ele aqui. Que agora chegou a hora do sofrimento. Fechou. E agora o rolê que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos ali em cima no depósito buscar uns tijolos, né. Vamos com o bichão aqui. Nossa, agora que eu vi, mano. Ele tem 280 litros de combustível no tanque, velho. O bagulho é gigante, mano. Esse é que dá pra ir longe, moleque. Caminhão off-road é outro nível. E agora a gente vai botar a prova aqui, né. Ver se o bicho é bravo mesmo, né. Lembrando que ele não tem diferencial blocado. Só WD. Mas bora ver, né. Às vezes nem vai ser tão necessário assim. Olha lá como é que ele vai, moleque. Liso demais, mano. Ó, vamos passar pela água aqui. Opa. Tá tração traseira ainda, hein, velho. Peraí, deixa eu colocar na reduzida. É, vamos ligar o AWD, né. Porque também... Ninguém merece. Ó, e tá indo. Vou ficar perto dos postos aqui, pra não... Caso dê ruim, né. Na verdade, eu acho que eu vou é... Sair dessa água aqui, cara. Eu vou passar pelo canto aqui, ó. Acho que é o melhor que eu faço. Ih, rapaz. Olha o... Olha o diferencial aberto. Atrapalhando o caminhão aqui, velho. Meu Deus, mano. Vai que vai, meu garoto. Caraca, não é possível que a gente... Já tá passando mal aqui, velho. Só pode tá me tirando, mano. Aí, ó. Botei no automático e ele foi. Vamos entrar aqui agora, né, cara. Porque, mano, na moral. Tô nem aí. Vamos testar esse caminhão mesmo. Ver se ele é brabo. Ó, e aqui que não tem atoleiro, ele até que tá subindo, ó. Um pouco de dificuldade, mas vai indo. Se tivesse o diferencialzinho blocado, né, cara. Que sacanagem, velho. Ah, mas até que foi. Tipo assim, se a gente não pegar mais atoleiro, velho, tá tudo suave. Tá tudo tranquilo. E olha só, moleque. Deixa eu ver se vai pegar a carga aqui. Pegou não, tá suave. Tá engatando até a segunda, mano. É porque tá fácil. Subidinho aqui, já fica um pouco tenso. Já coloca a primeira de novo. Vamos que vamos, moleque. Isso aqui, pra quem não tá ligado, é um atalho, tá ligado, que eu tô pegando. Dava pra seguir reto ali. Só que, às vezes, esse atalho aqui é melhor do que não pegar o atalho. Porque se eu não fosse pelo atalho, eu ia pegar outro trecho de água, né, de lamaçal. E aí, mano, é capaz de ser pior ainda, tá ligado? Eu nem compensava, talvez. Dá uma cortada aqui pelo mato. Deixou. Chegando já no local. É, molequinho. Guerreirozinho o caminhão, velho. Só tem um ponto fraco, né, que é a água. A água, na água, ele não aguenta, né, mano. O carro com diferencial aberto na água, cara, é... Pedir pra sofrer. Enfim, chegamos aqui então, né. A gente vai carregar aqui agora dois tijolos, né. Vamos pegar o primeiro. A vantagem dessa prancha zona aqui, cara, é que é muito de boa carregar ela, tá ligado? Tu só vem aqui, ó. Pou. Solta a carga. Aí já puxa mais outra, ó. Já pega ela também. Coloca aqui mais ou menos. Solta também. Opa, quase caiu. Estar o guindaste. Empilha a carga. E vambora, moleque. Fazer a manobra aqui. Ai, meu Deus. Aí você aperta pra frear, o que que ele faz? Ele dá ré. Ai, meu Deus. Tá, dá nada não. Os danos... Danificadinha é... É saudável. E agora, mano, o local que a gente vai ter que ir é lá na cidadezinha pra pegar umas vigas de metal. Vamos ver aqui pra onde é que a gente vai, será, mano. Eu não queria passar naquele atoleiro de água de novo, mano. Ah, quer saber, mano, eu vou meter o louco aqui, tá ligado? Eu vou pelo caminho mais estreito que tiver, contando que não tem atoleiros, tá ligado? Daí aqui, ó, a gente pega pra cá. Meu Deus, velho. Isso aqui vai dar ruim. Vem pra cá, atravessa a ponte. Mano do céu, velho. Não, mano, não vou fazer isso não, tá ligado? Eu vou andar pela estrada. É um caminhão off-road? É, mas eu não tô com essa confiança toda nele, não. Aí na volta, quem sabe, né, a gente não vai por aqui. Se pá na volta aqui, dá pra fazer. Até lá eu vou pensando. Vambora, moleque. É, galera, e mesmo não pegando o caminho mais difícil, a gente ainda pegou um caminho tenso pra caramba, tá ligado? A gente vai passar por uns lugares aqui sinistros com o caminhão ainda. Lugares bem apertados. Porque eu vou ser bem sincero pra vocês, eu nem sei se passa, mano. Se bem que, sei lá, né, mano. Tudo tem um jeito, né, só dá um jeitinho que a gente consegue. O importante é não passar em atoleiros, tá ligado? Enquanto tiver o asfalto, o piso duro assim, tá de boa, ó. Ele vai tranquilo. Vamos vir aberto aqui pra fazer. É, a carga vai passar em cima daquela pedra, não tem o que fazer. Só não pode ficar presa, né, vamos ver. Ó, passou de boa. Pelo menos a carga tá leve. Vamos vindo por fora aqui. Nossa, beleza. Ah, mano, tá passando suave até, cara. Olha isso, mano. Eita, poxa. Deu uma escorregada na frente agora. Ó, passar por uma zona bem estreita aqui. Certeza que a carga vai pegar ali na pedra, mas... Creio que vai dar pra passar de boa. Ah, nem pegou tanto assim, mano. Suave. Moleque. Que rolê, hein, velho. Bom, e a partir daqui... Chegamos na rodovia. Agora, mano, é de boa até chegar lá, tá ligado? Vou até desligar o AWD aqui. E andar bem tranquilo. Pronto. E é isso aí, filho. Vamos que vamos, partiu. E beleza, moleque. Chegamos aqui na City, tá ligado? Agora é... Correr pro abraço, né, mano? Vamos colocar as cartas aqui. E vazar. Essa prancha aqui, ela leva até cinco, tá ligado? A gente vai levar quatro. Então, a gente nem vai exceder a capacidade dela. Pra você ver como é que ela é cabulosa, né? Aqui eu só vou ter que... Entrar com ela bem aqui, né? Ver se vai dar bom. Ai, ai. Você freia, o bagulho não para. Beleza. Tá de boa. Fechou. Aqui já deu bom. Vou chegar bem pra frente aqui, né? Beleza. E agora... Vamos pegar essas figas de metal aí, né? Vamos lá. Vai ser tenso, filho. O guindaste vai sofrer. Deixa eu até ativar aqui a âncora, né? Porque nessa carga aqui, filho, a gente tomba se vacilar, hein? Tá sem força pra levantar, hein? Não tá conseguindo levantar, não, mano. Aí, ó. Agora foi. Porque quanto mais você estica assim, ó, mais ela abaixa, tá ligado? Ela não tem força pra ficar levantando quando tá muito esticada. Mas, enfim, é isso aí. Vamos ver aqui se já dá pra empilhar a carga. Aí, deu bom. Vamos restaurar o guindaste. E tá aí, ó. Carregadão. E agora, mano? Eu pensei um pouco melhor aqui, tá ligado? E eu acho que eu vou querer um pouco de aventura. Se liga só, moleque. Nessa rota que a gente vai fazer carregado agora, velho. Tu é doido, mano. Vamos nessa. Pelo menos agora pesada. Capaz de ficar um pouco melhor, talvez. Não sei. Foda que essa carga aqui, o peso não fica... Exatamente em cima do eixo que tá tracionando, tá ligado? Então, acaba que, né? Pode ser que atrapalhe um pouco. Em vez de ajudar. Vou virar aqui, né? Você tá doido, moleque. A cidade ficou pequena pro nosso caminhão, mano. Vamos que vamos. Espero que não tenha nenhum atoleiro sinistro no caminho aí. Atoleiro que eu me lembro é só o da ponte, mano. Na beira da ponte, assim, tem um pequeno atoleirozinho, tá ligado? Pode ser que a gente sofra lá, como pode ser que não. Mas eu acho que o caminhão dá conta de passar. Não é um atoleiro tão... Cabuloso assim também, não. Acho que é de boa até. Aqui eu sei que tem um atoleirozinho se a gente for pela esquerda, né? Só que a gente vai pela direita aqui, né? A gente vai dar uma volta, ó. Tá vendo o atoleirozinho ali? É pra não passar por ele, ó. A gente vai vir por aqui. A ponte aqui também não tá muito bom, não, mano, ó. Sei que pelo cantinho aqui foi suave. Vamos dar uma volta aqui, ó, nas madeiras. Ixi, Maria, moleque. Apertado aqui, hein. Vou vir bem por fora, mano. Não, e a gente tá só com a tração traseira ligada, tá ligado? Eu nem vou ligar a outra tração agora, não. Dá uma rézinha aqui, de leve. Beleza, já foi. Ó, não pegou ali, mano. Filé. Foi só a conta também, hein. Cara, acho que eu vou andar sem ligar a tração integral mesmo, velho. Vamos ver até onde é que ele vai assim. Ó, essa subida aqui é um pouco perigosa, ó. Dele atolar. Vamos ver como é que vai se sair. Ó. Deixa eu ligar logo a tração integral que é melhor, né, mano. Beleza. Vai que vai, filho. O bicho é brabo. O pneu misto também faz um pouco de diferença, né, cara. Lembra como é que foi quando a gente foi subir isso aqui com o pneu de estrada, velho? A gente veio com o caminhão aqui e o caminhão passou mal, velho. Não era esse o caminhão, mas... Passou mal. Na frente tem uma aguazinha de boa. Mas é tudo pedra embaixo, então... Pode ter certeza que ele vai passar rapidão, ó. Se liga. Vou dar a terceira aqui, ó. Vai que vai. É, mano. E meu medo aqui agora é só lá na ponte, né. Por favor, caminhão. Não atola, cara. Te imploro, velho. Deixa eu ir pelo canto de cá. Aí, beleza. Subiu na ponte. Tá suave. Foi que foi. Pior já passou, né, mano. Agora é só... Alegria. Mentira, ali na frente tem também uns... Umas curvinhas sinistras pra fazer com o caminhão. Mas, pelo menos, nada de atoleiro, né. Tá suavão, então. E aqui começa, né, a estrada tensa, moleque. Olha o nível. E a gente tá como? Carregadão aqui no meio. Dá nada, não, filho. Nossa, vai tombar. Meu Deus do céu, mano. Calma aí. Mano, por que que... Eita, eita, eita. Para, 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 para. Beleza. Você tá doido, filho. Nossa, é porque a carga caiu ali, cara. Nossa, mano. Achei ter ido mais devagar aqui, cara. Pera aí, deixa eu tirar o freio de mão, né, pra poder puxar. Nossa, a carga tá puxando muito, velho. Calma aí, trava o freio de mão de novo. Opa. Puxar mais lá na frente agora. Vai, vai, vai. Ih, rapaz, soltou. Vai, meu filho, puxa. Beleza. A carga já tá de volta. Mano, que susto, velho. Você tá doido, mano. Quase que a gente foi de base agora. Curvinho um pouco tensa, né. Vamos fazer aberto. Vamos ver como é que vem a carga. Até que vem de boa, né, mano. Oh, meu Deus, a árvore atrapalhando aqui. Ai, 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 ai. Vai, vai. Ai, meu filho, sai do meio, velho. Olha essa árvore, cara. Mas também esse caminho tem um para-choque gigantesco, né, cara. Pra que esse exagero todo de para-choque também, né. Pega na árvore mesmo. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou engatar bem ali e eu vou puxar a frente. Pronto. Beleza. Caraca, moleque. Que rolê é esse, velho? É, filho. Se vocês queriam aventura, tá aí, velho. Eu pedi e eu tive também, né, mano. Acho que já estamos chegando ao fim, né. Ó, e aqui já tá o nosso caminhão. Tá na hora da gente construir a nossa centopeia aqui agora, né. Vamos ligar um caminhão no outro, moleque. Pra fazer essa entrega. Só que também agora a estrada é suave, né, mano. Não tem muita estrada cabulosa, não. É bem de boinha até. Deixa eu até desligar aqui a atração integral. Vamos ligar a cordinha aqui então, né. A gente vai passar por umas partes de terra, né, cara. Mas não é nada demais. Tem umas curvinhas ou outras aí fechadas e tal. Mas é tranquilo. E no final do rolê a gente vai ter que entregar bem aqui, ó. E tem até umas cargas aqui também, ó. Que eu acho que a gente vai descobrir. Vamos indo nessa. Puxar um pouco aqui pra ficar mais perto. Mano, agora é a tensão redobrada, né. Vamos rápido e tal. Porque a estrada é boa, mas... Ao mesmo tempo vamos... Dando uma olhadinha ou outra pra trás. Pra ver como é que tá o outro caminhão, né. Fazendo as curvas um pouco abertas também. É bom... Ó lá, ó. Você vê que ele fica bem nas árvores, ó. Ó lá, isso pode ser um problema, mano. Ele não vem exatamente pelo mesmo caminho que a gente faz, tá ligado? Mas tá de boa. Aqui não vai dar problema não. O problema seria fazer isso naquela estradinha lá. Que a gente passou. Essa daqui vai ser bem suave. E o da hora que eu acho de fazer é assim, cara. Entregar todas as cargas de uma vez, mano. Bem louco mesmo. Chegar lá com tudo, tá ligado? Também pra não ter que dar duas viagens, né. Que é chato, mano. Ficar fazendo duas vezes a mesma coisa. Se a gente tem dois caminhões, vamos usar os dois, né, mano. O que que custa? Nossa senhora, ó. Ó a bagaceira, ó. Ó lá. O bicho fica indo pros cantos, velho. Deixa eu abrir bem aqui. Opa. Tola não, meu filho. Nunca gostei dessa placa aqui. Aí, bem de boa. Pedrinhas no meio do caminho, que não vão me abalar. Ó lá, ó. Ele bateu na carga. Ó, ó, ó. Vai tombar, mano. Pô, mas por que que ele não vira mais pra direita aqui, né, velho? Tá, vamos devagar aqui, que eu acho que não tomba, não. Ah, foi de boa. O bicho fica moscando, tá ligado? Ó lá. Ao invés de seguir certinho a linha nossa. Ó lá, de novo, ó. Ah, só vai, mano. Tem tempo ruim, não. Tamo chegando, moleque. Tanto de pedra na pista, mano. Ninguém veio limpar essas bagaças aqui. Esses caras são muito desdeixados, velho. Tá maluco. Dá uma puxadinha mais o caminhão aqui de trás, pra ele ficar mais perto. Acho que ele tá muito longe. Por isso que ele tá fazendo... Essas barbeiragens aí, às vezes. Chegamos, né, mano? Finalmente. Missãozinha pré-concluída agora. Só tem que entregar as cargas, né? Já vamos entregar essa daqui primeiro. Nossa, vai bater lá, ó. Ó. Deixa eu desconectar logo esse cara aqui, pra ele parar de sofrer. Pronto. Fechou. Descarreguei as duas aqui. Colocar esse caminhão no canto aqui, né? E agora bora descarregar esse petróleo aqui, moleque. Esse combustível. Tu é doido, filho. É isso aí, filho. 3.850 aí, ganhamos. Subimos pro nível 7. Olha só como é bom fazer missão da campanha, né, cara? A gente ganha nível. Então, eu acho que isso é mesmo. Daqui pra frente, nessa semana, eu vou focar mais em missão do que em descobrimento, velho. Porque descobrimento a gente só se ferra, tá ligado? E eu tô precisando chegar pelo menos no nível 8, né? Convenhamos. E, galera, no mais é isso. Fizemos aí a missão. Que missão extensa, hein, mano? Cabulosa, complicada pra caramba. Desculpem a confusão nesse episódio aí, né? Que eu tive no começo, né? De achar que uma missão bloqueada estava desbloqueada. Acontece, né, mano? Fazer o quê? Mas tá de boa, né, mano? No final deu tudo certo. A gente fez uma missão, pôr de nível e tal. E do mais é isso, né, mano? Queria lembrar você aqui que amanhã, quarta-feira, vai ter uma live, mais uma vez. Ajude a votar lá pra decidir qual jogo que a gente vai jogar na live de amanhã, beleza? A votação tá rolando lá na comunidade do canal, o link vai tá aí na descrição. Segue o meu canal de lives também, que é o AdLive. Se inscreve no meu canal de vlogs, que é o Drive Crew. E se inscreve nesse canal aqui também, né? Me segue no Instagram, arroba que é o Adrive TV. Caraca, tanta coisa, né, mano? Chega, fica difícil, né? Mas enfim, é isso aí. Tamo junto, é nóis. E vejo você no próximo vídeo.